A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino de Deus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes Informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrardes numa casa, saudai-a Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra Saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés Em verdade, eu vos digo As cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza Do que aquela cidade no dia do juízo Caríssimo irmão, caríssima irmã A beleza desse discurso de missão Está presente com variantes No evangelho de São Mateus Também no evangelho de São Lucas Mas eu quero me ater com você neste dia Numa expressão de Jesus De graça recebestes De graça deveis dar Uma vez, trabalhando com Recuperando-os da Fazenda da Esperança Eu escutei Um jovem que ao terminar O seu período Um ano de recuperação Veio até a mim e disse assim Eu recebi de graça Agora eu devo dar de graça Eu passarei mais um tempo Como voluntário Para ajudar na recuperação dos outros E era um rapaz que tinha vindo De uma história terrível Mas esta palavra do evangelho Entrou em seu coração Eu devo dar de graça Aquilo que recebi de graça Aquilo que Deus me concedeu de presente E quantos são os presentes Que Nosso Senhor nos deu Não estamos aqui Apenas olhando Como se fôssemos fazer uma lista De coisas materiais Uma espécie de lista de presente De casamento Não Todas as coisas são importantes Mas há outras que valem muito mais Aquelas que Nosso Senhor nos deu E que ficam dentro do nosso coração E se tornam dons A serem postos à disposição E assim se multiplicarem A serviço do Reino de Deus É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto